Fala pessoal, estou de volta, sou o Pedro Luiz do canal Caminho Certo Já chego aqui, muito bem, mandando aquele abração fortíssimo para você É isso mesmo, você que sempre marca aquela presença no canal Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua compreensão Está sempre ajudando a gente no canal Caminho Certo Beleza, eu trago aqui um modelo, olha só que coisa fofa Para você que tem um espaço pequeno de 10 por 15, vamos supor, vamos dar uma ideia Você que tem um espaço de 150 metros quadrados, que é 10 por 15 Quer fazer uma casa simples, mas com visual de uma mansão Uma casa show, visual moderno, coisa bacana mesmo, olha só esse modelo Uma casa com seus 3 quartos, você nem acredita Eu já até estou vendo que você não está acreditando que essa casa tem 3 quartos Mas ela tem 3 quartos, sendo um dos quartos ainda com suíte, que é esse de frente aqui Olha que charme, gente A casa de laje, podendo ser toda com o telhado embutido Com esse beiral grande aqui, um beiral de aproximadamente uns 80 centímetros Dando um charme na casa, olha só No fundo também é a mesma coisa, que você aproveita para a área de serviço Vamos virar aqui para a gente ver por dentro Modelinho simples Nós temos na casa, sala e cozinha, estilo americano, nessa posição Quarto de casal aqui na frente, com banheiro Um banheiro social E dois quartos menores para o fundo, olha só No terreno de 10 por 15, gente, você deixa uma única lateral Podendo ser uma lateral de 1 metro Para você ter 9 metros aqui dentro, distribuído muito bem aqui dentro Não tem precisão de você deixar essa lateral maior, porque você não tem janela Então você pode deixar 1 metro só, só para ter uma circulação para os fundos Perfeito projeto 3 quartos Um banheiro social Modelinho bem bonito Bem charmoso Nós temos 9 metros aqui dentro Você pode fazer uma sala com 3,5 E o quarto com 3 metros de largura E um banheiro podendo ser com 1,5 metros Mais ou menos, para ter um banheiro grande 1,35, 1,20 Isso depende muito Eu só sei que 9 metros dá para você fazer um serviço bacana Vamos aqui Deixa eu só fazer um cálculo rapidamente aqui para você entender 1 metro lateral, nós temos 9 aqui dentro Vamos tirar as paredes Vamos tirar uns 70 centímetros de parede Então nós temos 8,30 metros Vamos colocar aqui nessa sala uma largura de 4,30 metros E vamos botar os 4 metros aqui dentro Nós temos um banheiro de 1,20 e 1 quarto com a largura de 2,80 aproximadamente com 3 metros Vai ficar tudo certinho, vai ficar bacana Os dois quartinhos no fundo, olha só Tamanho de 3,80 a 4 metros de fundo Por 2,60 cada um 2,75 cada um Tá bom de largura O banheiro social pode ser de 1,20 Acompanhando o mesmo padrão do outro Da suíte A cozinha também pode ser uma cozinha com seus 2,80 a 3 metros de largura também Tá jóia? Só a sala que fica maior um pouquinho aqui Mas fica muito bacana mesmo Olha a casinha Fachada bonita Tá bom? Dentro de um espaço de 10 por 15 E você pode estar se inspirando nesse modelo Agora se você já se inscreveu no canal Beleza Não se inscreveu ainda? Se inscreva e fique aí fazendo parte do canal Caminho Certo Olha só o visual da casa Uma outra visão, gente No formato 3D Olha só As janelas em index verde Com esse amarelo aí Ficou show de bola Aqui um espaço na frente Pode ser um espaço de uns 4,5 metros Para você utilizar como garagem Vamos aqui dentro Sala grande Sala bonita Charmosa Aqui nós temos Igual eu falei mesmo Uma sala e uma cozinha Com a bancada Separando a sala da cozinha E ali nós temos os quartos Olha Dois quartos menores aqui Ali eu tenho o banheiro Aqui eu tenho o quarto de casal Quarto super grande Com aproximadamente 3 por 4 Dando um total de 12 metros quadrados Com banheiro Tá joia? Dois quartos Pequeno Tá do mesmo tamanho Olha só Que coisa fofa É porque eu falo de uma casa pequena Tá? Por isso que os quartos Às vezes você tem que prensar um pouquinho Bota uns quartos Dois e meio O tamanho de dois e meio Tá ótimo, tá? A largura de dois e meio Por quatro e meio de fundo E aqui é parte dos fundos da casa Uma porta de vidro Bonita aqui Nós temos um finalzinho ali Um espaço que é lavanderia aqui, ó Bem no fundo do banheiro social Olha que show Se você tem um espaço maior Tá? No caso aqui é uma ideia de Dez por quinze Tá bom, gente? Um abraço Eu sou o Pedro Vou ali Tomar um café Já volto já já No próximo vídeo Um abraço